Eu pensei que fosse Que fácil de esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Quero ouvir Não é nada sem tuar Nem mesmo a ti Eu entendo em você E o meu amor Eu te acho Por isso Quero só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você Eu não sou nada Não pensei Estou mal Estou mal Vem me ajudar Quero ouvir Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Eu me lembro que eu beijo que tem o gosto de amor E lába-se o que eu vou ver E lába-se o que eu vou ver Meu bem, eu te peço, não me deixo só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixo o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar O mel do cervejo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixo só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Meu coração é seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Te amo, mas não quero Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Fico encarado, perdi de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Por isso não quero te ouvir Por isso não quero te ouvir Por isso não quero te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Por isso não quero te ouvir e nem te ouvir Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te ouvir Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Te amo, mas vivo a fugir desse amor Te amo, mas vivo a fugir desse amor Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te ouvir Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar com os chamas Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar quente Vivendo sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração careca Do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade Me faz ter irá Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Maltrata de vez Maltrata de vez Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Estou com saudade E a sua maldade Me faz ter irá Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Cigana Então vem Então vem Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade Maltrata de vez Me faz ter irá Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Quero ouvir Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Amor O meu coração Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Amor Que pena Amor Quero ouvir Que pena Que pena Amor Que pena Amor Que pena Amor 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 Oh, 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 oh Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer E procurando alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Eu quero ouvir tua voz em cada amanhecer E ver ao lado seu, e ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, que eu gosto de sonhar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossa vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse nosso amor que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor me entrei demais Talvez o meu amor já te sufocou demais Por isso eu tenho que parar pra pensar Lembra mal que estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir de fora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai ser sefer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Não lembra mal que estou saindo justamente agora Quero ouvir Te amo demais, mas tenho que ir de fora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Por isso eu tenho que parar pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, onde você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Seja do jeito que for A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, onde você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Que vontade de te ver Sou louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Seja do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Sou louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Se você demora mais um pouco Eu fico louco Esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E você E você Põe aquele Teu vestido Lindo E alguém olha Pra você Eu digo Que já não gosto dele E vou ver Não vê que ele está ficando De você Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Esse telefone Que não para de tocar Está preocupado Quando eu penso em me falar Quero então saber Logo quem me telefonou O que disse o que queria E o que você falou Só de ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E você Me diz Que vai sair Sozinha Eu não deixo você Entenda Que no meu coração Tem amor Tem mais meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Oh, meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha já tem muito tempo De ser você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Oh, meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha já tem muito tempo Eu pensei em você Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva Essa noiva que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Quem é você? A dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe Não sabe Não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que não presto a todo momento Por aí? Por aí? O que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E às vezes chora E te desespero e só você não vê O grande amor que sinto por você Música Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coitada assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que não presto a todo momento Por aí? O que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E que desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E que desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Música Eu pensei que fosse uma briga boa E como sempre a gente ia se acertar Fazer amor e ficar numa boa Que a noite inteira Que a noite inteira eu iria te amar Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora? O que vou fazer sem ter você não sei viver sem teu amor Bota pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você Não sei viver sem teu amor Bota pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora? O que vou fazer sem ter você não sei viver sem teu amor Bota pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você não sei viver sem teu amor Bota pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você não sei viver sem teu amor Bota pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você não sei viver sem teu amor Bota pra mim, não faz assim Bota pra mim, não faz assim Me cansei Me cansei Me cansei de te amar demais e você nem ligava Demorei pra entender que você não me amava Percebi Percebi que meu lugar não era ao seu lado E o meu coração machucado Precisava de amor Peguei 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 minhas coisas Fui embora Não parei nenhum minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Peguei minhas coisas Fui embora Não parei Não parei nenhum minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Já não dava mais pra conviver com sua indiferença Já não dava pra viver sem seu amor Me cansei Me cansei de te amar demais e você nem ligava Demorei pra entender que você não me amava Percebi que meu lugar não era ao seu lado E o meu coração machucado Precisava de amor Peguei minhas coisas Fui embora Não parei nenhum minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Peguei minhas coisas Fui embora Não parei nenhum minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Peguei minhas coisas Fui embora Não parei nenhum minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Perdi as contas do seu mundo Não farei nenhum...